Olá amigos do canal, é Nelson de Souza falando, hoje nós vamos falar para vocês, apresentar para vocês esse bar de microfone da JBL aqui, é o bar de microfone da JBL que nós vamos estar falando dele a partir de agora aqui no canal, mas antes nós queria falar para vocês assim o seguinte, se vocês não conhecem o nosso canal ainda, são novato por aqui, chegar agora aqui no nosso vídeo, está pesquisando um microfone para comprar aí, chegou agora no nosso vídeo aqui, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal aí, e assim se inscrevendo, acionando o sininho de notificação ali, você vai estar recebendo cada vez que a gente gravar um vídeo, um conteúdo aqui, você vai estar recebendo a notificação aí, caso você queira se inscrever aí, e ao final do vídeo se você quiser, se você achar que nós merecemos, que o vídeo foi bom, que ajudou aí, você pode fazer um comentário aí para ajudar no engajamento do vídeo, pode curtir, e assim por diante, então vamos lá, vamos falar desse belo bar de microfone aqui da JBL, ok? Então vamos falar do conteúdo que vem na caixa, lembrando que eu já abri ela pessoal, eu já usei ela, fiz o teste com eles aqui, para poder falar melhor para vocês, ele está falando aqui, fala uma coisa que você já testou e já conhece, né? Então já abri aquele, mas no manual, aliás na caixinha, ele vem o primeiramente manual, o manualzinho, você pode, ele vem em português, na verdade poucas, poucas linhas, pouca informação, informação, né? Ele vem mais informação em japonês, coreano, inglês, né? Essas, franceses, coisas, né? Então, daí vem os microfones, muito bonito, né? Por final, né? Você pode ver, aqui eu vou ligar ele para você dar uma olhada aqui, por dentro dele, ele já tem o visorzinho aqui, você vê a frequência de rádio que você está aqui, né? Dois microfones, JBLT, né? Vem na caixa, dois JBLT, o cabinho para carregar, detalhe que, um ponto negativo que não vem o carregador, né gente? Então vem só o cabinho, né? Mas é um cabinho que você pode estar, que é compatível com qualquer carregador, você pode estar carregando ele em qualquer carregador, ele vai, é um carregador de USB, né? Então você pode estar carregando ele em qualquer carregador que você for carregar, então, mas eles fornecem o cabinho, né? E o carregador não vem junto, né? Detalhe o carregador é só para descarregar o receptor, né? O receptorzinho que você vai carregar com o carregador, né? Os microfones são uma pilha, né? Tem duas pilhas, duas pilhas a cada microfone, duas pilhas dessas médias, né? Pilha A, você pode, coloca elas aqui, você vai, eu já coloquei aqui, duas e já liguei, eu estava fazendo um teste ali, inclusive no manual, vem dizendo que o alcance dele é 10 metros, né? Eu testei aqui, eu testei aqui, ele, com 30 metros, me afastei, 30 metros do receptor, ele funcionou perfeitamente bem, com 30 metros, né? Aí eu me afastei uns 5 metros a mais, com 35 ali, 37, 40 metros, ele já dá uma interferênciazinha, né? Então, acredito que com 30 metros, você já vai, é ter um som declarado, né? Limpinho, assim, que é diferença nenhuma. Então, você que canta, até profissionalmente, né? Que canta aí numa banda, mas o palco aí, pouco provável que algum palco aqui dê 30 metros, né? Vai entrar, então você pode estar percorrendo o palco inteiro cantando, sem problema de estar arrastando fio, né? Se está arrastando fio lá pra cá, você tem dois, dois microfones, né? Você está adquirindo, assim, eu achei legal, achei legal, estou dando meu parecer aqui, né? Eu já usei, já comprei pra usar, assim, fazer karaokê, fazer brincadeira com a turma aqui também, mas eu gostei muito, né? Eu peguei um antes, né? Peguei um par de microfone também, que era marca estranha, importado também, né? Uma marca estranha não aguentou, né? Então, vale mais a pena você pegar um, tá certo, pelo preço, é um pouquinho mais caro, mas pelo menos você vai estar com um equipamento aí que vai ter, você vai ter garantia, né? E a marca JBL é despesa, você pode estar usando aí o tempo que você quiser, se depender do que vai dar problema, não vai dar problema nunca, né? Pode, né? Dá problema, mas é muito mais difícil, né? Ou seja, mais fácil dar problema nesse microfone de marcas comum que você encontra por aí, né? Às vezes, só pelo preço, vai pegar um microfonezinho barato aí, né? Bem, chega na tua casa aí, às vezes já chega com problema, né? Ou, às vezes, você vai, usa aí, pouquinho tempo aí, o microfone já para de funcionar e você perde o dinheiro que você pagou, né? Então, mas vale a pena você pagar um pouquinho mais caro e adquirir um produto de marca aí que é mais, você vai usufruir por muito mais tempo, né? É para você que gosta de fazer um karaokê aí, cantar, o karaokê aí com a tomada aí, fazer a festa aí da galera, você que canta na igreja, né? Canta na igreja, você pode estar cantando com muito mais clareza, muito mais nitidez aí na igreja e fazendo a sua festa aí também, né? Em casa, reunindo os amigos, fazendo um karaokê, né? Hoje está bem popular o karaokê, né? Você pode estar fazendo essa festa aí, animando a galera e todo mundo pode cantar um pouco com dois microfones aí, todo mundo pode se juntar e cantar à vontade aí, né? Então, pessoal, é... E o que eu tinha para dizer é isso aí, eu testei, é bom, pode... Se você tem a intenção, está pesquisando aí para comprar um microfone sem fio, né? Até mesmo se você está com intenção de comprar um fio, eu sugiro a você que compre um sem fio, que não tem problema de estar arrastando fio, não tem problema de ter um fio aí, o pessoal está tropeçando nos fios aí, né? E você pode estar cantando longe da caixa de som e longe do receptor aí, da mesma forma, com muito mais clareza, muito mais nitidez. Ok, pessoal? Então, você aqui assistiu até agora aí, sem achar que nós merecemos um like aí no vídeo, faz um comentáriozinho aí, alguma dúvida que você tiver, que a gente não conseguiu explicar no vídeo aqui, a gente pode estar explicando para você nos comentários aí, respondendo o teu comentário e tirando sua cara aí. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!